Eu estou mostrando para vocês como fazer um delicioso bife com alho e cebola numa chapa, uma chapa de pedra. Gente, isso aqui é uma delícia. Vocês fazem comida muito mais saudável com um aparelho desse aqui, porque a comida não fica encharcada de óleo, porque você nem usa óleo aqui. O máximo que você faz, se você quiser, antes de começar, você dá uma pincelada com azeite, uma pedra e depois você pode fazer frango, pode fazer carne, pode fazer peixe e fica assim, você pode ficar perguntando, fica gostoso? Fica seco? Fica como? Fica uma delícia. A carne não perde a água dela, tá? Fica macia, super mega cozido, tá? Você não vai estar comendo um alimento cru e o melhor de tudo, você não vai estar comendo fritura, porque vocês sabem que fritura é veneno. Aí você pode falar, mas é gostoso. Sim, é gostoso, claro que é gostoso, mas é veneno. Comer fritura todo dia, depois de passar de alguns anos, o coração vai começar a cobrar, às vezes também. Então, se a gente pode, se a gente tem uma opção de comer de forma saudável, então vamos optar pela forma saudável. Eu comprei essa chapa aqui na internet, desse tamanho aqui, que pega duas bocas e fogão, custou R$ 98,00, ok? Num site que eu não vou colocar nome aqui, porque eu não estou sendo patrocinada, mas você encontra de montão na internet. Tem vários sites, mas procure um site de confiança, tá? Esse site aqui que eu comprei é um site de confiança e entregou rapidinho. E o peso? É bem pesado, gente. Essa chapa aqui, eu falo que é de pedra, mas na verdade não é pedra, é de ferro, tá? É muito pesada, muito pesada mesmo. Podem ver? Pega de boca, de canto a canto, duas bocas no fogão. Então, pessoal, é isso aí, um vídeo rapidinho só pra vocês darem uma olhada, o cheiro tá maravilhoso e o gosto, posso te falar que tá melhor ainda. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá joinha, compartilha vídeos novos toda semana. Fiquem todos com o Senhor Jesus, fiquem todos com o Senhor Jesus, voltem sempre até os próximos vídeos, que agora é hora de deliciar esse bife super saudável. Tchau, tchau!